Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caminho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanis invisível aqui. Exatamente, cara, o Alanis está invisível aqui hoje, meus amigos, vocês estão vendo aí só a fotinha dele aqui do lado, porque o PC dele está no hospital, nesse momento. Exatamente, tadinho, está em situação grave, cara. É, está fazendo uns exames lá, não retornou muito bem, não, então, rapaz, a gente está esperando um diagnóstico para poder saber o que vai ser feito. Mas em breve, se Deus quiser, o Alanis estará aqui, entendeu? Então não reparem se a qualidade do áudio dele estiver inferior ao que ele costuma gravar, mas estamos aí, né, para poder trabalhar do mesmo jeito. E hoje eu estou aqui com o meu querido Alanis, galera, para poder falar com vocês aí de mais um rumor que aconteceu nessa internet maravilhosa aí, só que agora não é de Mortal Kombat 11. É referente a dois jogos de luta também, olha só a coisa maravilhosa, e que a gente curte pra caramba também, que é Street Fighter e Marvel vs. Capcom. Sim, Marvel vs. Capcom 4 e Street Fighter 6 podem estar em produção, galera, olha só esse negócio aí. A gente vai comentar com vocês aqui o que está acontecendo, mostrar o link lá do Reddit, passar por cada ponto ali desse rumor com vocês também, e comentar um pouco a respeito da nossa opinião. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que deixou seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tive que poder ficar esperto e vem com a gente, e não se esqueçam de ativar o sininho aí embaixo com todas as notificações, like, inscrição, plataforma roxa e o nosso grupo do Telegram também. O Alanis está invisível, mas ele continua de olho em vocês, olha só a foto dele aí que bonita, ó. Exatamente, e eu posso de repente aparecer na frente de vocês e pegar umas almas aí. Exatamente, cara. Então vamos lá, meu querido Alanis, eu vou trocar a nossa perspectiva de tela aqui, como sempre, pra gente poder acompanhar. O link do Reddit já está aqui pra vocês, entendeu? Começando aqui, brother, olha só. O pro player Ryan Ramirez, que trabalhou com a Capcom, meus amigos, ele deu uma declaração no que parece ser um streaming que ele fez, inclusive tem até o link aqui pra gente poder acessar lá e ver o tempo exato nessa transmissão ao vivo que ele estava fazendo, que ele comentou sobre isso daí. Aparentemente, o Marvel vs. Capcom já está em desenvolvimento desde o finalzinho ali de 2018, início de 2019 e também, cara, sobre a produção do Street Fighter 6, que nós já comentamos a respeito disso aí, sobre se ele poderia vir ou não neste ano, por conta da final lá do campeonato da Capcom, onde o campeão, ele é automaticamente classificado pra próxima temporada, mas dessa vez não aconteceu e tudo. E ele passou algumas informações bem interessantes sobre os dois projetos aqui, Alanis, e eu te passo a palavra pra você começar comentando aí o que você acha de tudo isso, meu amigo. Pra quem não conhece, né, pelo nome, o Ryan Ramirez, ele é um pro player, jogador de Marvel vs. Capcom, né, que ele é conhecido como Filipino Champ. Ele é um ótimo jogador, diga-se de passagem, o cara joga muito, por alguns aí ele entrava no cenário meio como o vilão na FGC e tal, mas as partidas dele são todas muito boas, assim. E aparentemente ele conhecia alguém, né, ali de dentro e tal, por ter trabalhado em cooperação com a Capcom durante um tempo. Ao que parece, né, ele comenta aí que aparentemente o Marvel vs. Capcom 4 tava sendo produzido aí secretamente, né, na surdina pela Capcom aí durante um tempo, já há uns anos. Na verdade, eles estavam fazendo isso sem comentar nada, tá bem no silêncio pra distanciar ele do Marvel vs. Capcom Infinity, que gerou um rage violento dentro da comunidade, né, então eles não queriam, de certa forma, associar o Infinity junto com o 4, né, então fica quieto, faz aí na miúda pra quando sair a galera não ter a memória, né. O que eu acho difícil de acontecer, né, porque o Marvel vs. Capcom é um jogo que é querido por muita gente, e aí quando você decepciona um público apaixonado como esse, é difícil tirar um vínculo, né, cara. Pois é, cara, o negócio é complicado nesse ponto sim, porque quando eles anunciarem um possível Marvel vs. Capcom 4, a gente não tá dizendo que isso é verdade, tá, tratem tudo isso que a gente tá falando como rumor, como a gente sempre comenta nos vídeos de Mortal Kombat. Quando eles finalmente mostrarem um trailer de anúncio aí, o pessoal vai começar a comparar de novo. Não adianta, por mais que eles queiram se distanciar, digamos, do fiasco que foi o Marvel vs. Capcom Infinity, vai rolar assim as comparações, entendeu? E esse desenvolvimento, cara, de acordo com esse post do Reddit aqui, ele comenta que eles deixaram de dar suporte pro Infinity e automaticamente já começaram a desenvolver o 4 aí, porque eles viram que não valia mais a pena. Não tinha como salvar na visão deles, entendeu? Tiveram algumas declarações aí da Capcom que a galera não gostou, os gráficos pra eles já estavam datados no lançamento do game, eles iam lançar patch de texturas pra poder melhorar o negócio aí, mas parece que não aconteceu também. O negócio foi um fiasco muito grande, pra muitas pessoas, entendeu? Tipo, tirando o Alanius, que é um cara que gostou muito do jogo. Todo mundo detestou, vem, Luziano? É. Obviamente eu falei isso na brincadeira, porque teve uma parcela pequena de pessoas que realmente curtiu e o Alanius está incluso. Mas aí, o que que rola, Alanius? Ele comenta aqui nesse post também do Reddit, meus amigos, ó. Ali no inicinho de 2019, a Capcom já tava em contato com a Marvel conversando sobre quais personagens eles poderiam utilizar pra poder criar esse novo jogo de luta, entendeu? E nesse meio tempo, enquanto eles aguardavam uma resposta da Marvel aí, eles já estavam criando ali todos os elementos do jogo, pensando nas mecânicas e tal. Basicamente, criando a base dele ali, pra quando a empresa desse uma resposta, eles falasse, beleza, agora a gente já tá com toda a base mais ou menos formada aqui, agora a gente pode começar a criar os personagens, entendeu? E enquanto essa resposta não vinha também, eles até começaram a criar movesets pros personagens, que seriam movimentos, golpes e tudo mais ali, e funções pra eles também, com base em personagens que eles já imaginavam que poderiam entrarem. Que a Marvel iria dizer, não, beleza, vocês podem pegar esse personagem aqui e fazer. Não foram citados quais personagens aqui nesse post, mas eles usaram alguns como base. E foi justamente esse atraso na resposta da Marvel que acabou atrasando um pouco a produção. E aí, Alanius, veio o Covid-19, meu amigo. Que atrasou tudo mais ainda, né? Eu fico pensando a respeito de quem que eles estavam esperando a aval da Marvel, né? Todo o problema que deu ao redor do Infinity acabou criando a sensação de que a Marvel e a Capcom poderiam estar com relações estremecidas, né? Mas a gente viu recentemente aí que eles começaram um novo projeto juntos, né? Da iniciativa ali, pra trazer de volta, né? Marvel vs Capcom 1, 2 ali, uma loja de arcades e tudo mais. Isso tudo leva a crer que as coisas estão andando, estão andando muito bem. Agora, com o direito dos X-Men de volta ali na mão da Marvel, pode ser que o próximo jogo tenha X-Men que venda, né? Porque o grande problema é esse. Ele comenta também a respeito da questão do Street Fighter 6, né? Que também foi atrasado por conta do Covid e que foi anunciada uma nova temporada do Street Fighter 5, exatamente porque é muito mais fácil você criar personagens pro jogo que já tá pronto do que criar todo um jogo durante esse período de afastamento social, né? Exatamente, cara. E é comentado aqui nesse post que o Street Fighter 6 provavelmente seria anunciado ainda esse ano. Tudo que aconteceu aí agora com o Covid-19, esse afastamento social, entendeu? Não tem como a galera se reunir na empresa lá pra poder fazer o desenvolvimento. Claro que é possível a gente fazer em home office reuniões com a galera e tudo mais, até a empresa se adaptar ao costume do home office ali, as pessoas adaptarem suas rotinas e tudo. Porque tem todo aquele negócio, você vai ter que acessar sua máquina à distância, vai ter que ter o uso de uma VPN, alguma coisa do gênero assim pra você trabalhar. Então nem sempre é tão fácil. Claro que eles têm recursos suficientes pra isso, mas ainda assim não é a mesma coisa de você reunir toda a galera numa empresa e tá ali focado 100% naquilo. E é dito aqui também, né, Lanios, que teríamos um evento de Street Fighter 5, ó, nas Olimpíadas de 2020 lá em Tóquio, que infelizmente foi adiada devido ao Covid-19 também, cara. Então eles tiveram que mandar esse evento pra frente, que acabou culminando aí no atraso da produção do Street Fighter 6 e do seu anúncio também. Ou seja, se tivesse tudo normal, de acordo com esse post aqui, nós teríamos sim um anúncio de um Street Fighter 6 esse ano. Só que com tudo que aconteceu, eles falaram, ó, eu acho melhor agora a gente estender o Street Fighter 5 por mais um tempo aí e lançar mais alguns personagens que a gente sabe que tem alguns ali faltando no roster. Inclusive um que eu sinto falta até hoje é o Fei Long. E tem mais um trecho aqui, né, Lanios, que eles comentam de uma possível exclusividade novamente com o PlayStation, cara. É, eu acho que isso daí é uma coisa muito ruim. Eu acho que exclusividade deveria ser de games da própria empresa. Tipo, a Sony faz jogo só pro console dela, a Microsoft faz só pro console dela e o resto faz pra todo mundo, sabe? Quanto mais gente estiver jogando, melhor, cara. Eu não sou a favor desse lance de exclusividade de terceiros, sabe? Eu não gosto disso. Eu acho isso uma prática bem zoada. E, cara, Street Fighter, um título desse, cara, ser exclusivo, Marvel's Capcom 4, ser exclusivo também, mano, eu fico muito chateado. Ainda bem que sai pra PC. Eu não vou deixar de jogar. Mas eu fico chateado porque nem todo mundo pode comprar pro PC, nem todo mundo tem acesso a isso, sabe? Eu acho que seria uma grande bombagem lançar de forma exclusiva, né, e ignorar todo o público que gosta do jogo, sabe? Então, meus amigos, só reforçando aqui que tudo isso que a gente tá comentando com vocês não passa de rumor e especulação, não tem nada confirmado aí. E, inclusive, esse post que foi feito no Reddit aqui pelo cara que referenciou esse streamer, ele comenta aqui na parte de baixo, ó, que essa parte onde a gente comentou aqui eles droparam todo o suporte pro Infinity pra poder focar no 4, ele comenta que ele viu isso daqui em algum lugar em 2018, mas ele, infelizmente, não conseguiu achar o link pra que ele pudesse associar nesse post aqui e provar que realmente houve algo desse tipo, entendeu? Então pode ser falsa essa informação. Agora, o restante das coisas que ele comenta aqui foram coisas relacionadas aí ao que o Ryan Ramirez aí falou num streaming recente, entendeu? Eu vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês conferirem depois se vocês quiserem lá na internet. o que o cara fala e tudo mais. Mas olha só, pensando nisso daqui, cara, se realmente o Marvel vs. Capcom 4 já estiver em produção há bastante tempo aí, pode ser que ele já esteja num ponto de ser anunciado em algum momento desse ano ainda, pode ser que um pouco mais pra frente, ou não, né, por conta do Covid-19 e tudo mais aí, pode ser que eles queiram esperar um pouco mais e tal. Só que aparentemente, de acordo com esse post, o Street Fighter 6 viria primeiro. Então fica meio nebuloso aí saber quando realmente eles vão anunciar isso daí e se realmente existe um projeto desse, né, cara? Eu acredito que sim. Porque a gente já comentou aí vídeos anteriores do Mortal Kombat falando sobre isso daqui, que a Marvel e a Capcom estão bem, entendeu? Então eles desenvolveriam provavelmente um novo projeto aí e pode ser esse o indício, né, Lance? A gente viu aí vestígios de um Street Fighter 6. Essa alegação a respeito do Marvel vs. Capcom 4 é plausível. Não tem nada de absurdo nisso que tá sendo comentado aqui, né? É algo que se você for parar pra analisar, faz muito sentido. Desde que a Capcom esteja realmente interessada em continuar com a franquia Marvel vs. Capcom, né? Em contrapartida, Street Fighter, certeza que vai continuar. Anunciar a temporada do 5, porque o 5, apesar dos problemas que teve, é um dos problemas que tem. Ainda é um jogo que muita gente gosta e joga pra caramba. Não tem porquê eles não olharem pra isso com otimismo e pensar em resolver esses problemas do 5, trazendo um Street Fighter 6 aí mais maduro, sem os problemas do 5 e com dados problemas, porque é assim que a coisa evolui. Bom, meus amigos, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo falando sobre um possível Marvel vs. Capcom 4 e um Street Fighter 6. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo. O que vocês acharam de tudo isso, cara? Vocês acham que realmente esses dois jogos já podem estar em produção? Qual janela de anúncio vocês imaginam pra que esses jogos apareçam aí pra gente? Pra que a gente possa comentar e trazer aqui no canal também, entendeu? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada no poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti